Nós vamos tratar, irmãos, de um assunto tão importante que é o nosso exemplo. O tema é pecado, o assunto, e a lição que a gente vai aprender é o seguinte, pecando e fazendo pecar pelo mau exemplo. Nós vimos, começando esta manhã, sobre o contexto aqui de 1 Coríntios, capítulo 8. Nós não vamos ler novamente, vamos ler apenas a partir dos versículos 9 até 13, que Deus vai nos chamar para que nós tenhamos atenção àquilo que geralmente nós não nos importamos, que é com a consciência alheia de nós administrarmos a liberdade que Deus nos dá de tal maneira que a gente não faça outras pessoas pecarem por causa do nosso mau exemplo. Então, o contexto aqui era a respeito de comidas, de carne, vamos dizer, dos animais que eram sacrificados nos templos dos ídolos, e que depois era vendido mais barato no açougue. Então, alguns compravam sabendo que não estavam pecando, porque aquele animal lá, embora tivesse sido oferecido, foi Deus que criou, falou que a gente poderia comer. Só que alguns irmãos lá de Corinto, eles ainda tinham a consciência que não deveria fazer aquilo, porque, afinal de contas, aquele animal foi oferecido aos ídolos, aos demônios. Então, Paulo vai chamar a atenção para aqueles que comiam, que fala, olha, pensa na outra pessoa, cuidado com a consciência daquela pessoa que está ao seu lado. Então, lendo isso, a partir do versículo 9, ele diz assim, Mas, vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. 10. Porque se alguém te vir a ti, que tem conhecimento, o conhecimento que ele fala aqui é a respeito da soberania de Deus, que é o dono de tudo que há na Terra, e não é Satanás nem os demônios, que, portanto, tudo me é lícito. Mas ele falou que se você que tem esse conhecimento, está sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Então, com o nosso exemplo, Paulo está dizendo aqui, eu posso induzir alguém a fazer algo que, na consciência dessa pessoa, é pecado. Então, e a coisa mais difícil de que nós temos que lidar, e creio que é uma das piores, chama-se consciência pesada. Consciência culpada. É algo muito difícil. Principalmente quando você faz uma coisa, na Bíblia não está exatamente condenando, por exemplo, quando ele fala de idolatria, está lá. Algumas coisas não. Mas outras estão lá, de uma maneira clara. Mas, às vezes, na nossa liberdade, nós podemos fazer pessoas mais fracas. E, no final, eu vou dar uma ênfase grande às crianças. Nós podemos levar crianças ao pecado, por causa do mau exemplo. Onze. E pela tua ciência, ou pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim, contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Guarde isso. Pecando assim, contra o irmão mais fraco, você peca contra Cristo. Então, Cristo se sente atingido. E nós vamos ver isso, quando ele fala, aqueles que creem em mim, quando nós escandalizamos essas pessoas. Então, devemos prestar muita atenção nos nossos exemplos. Por isso, versículo 13, se a comida escandalizar o meu irmão, porque o assunto lá era comida, mas tem várias atitudes, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. É diferente, às vezes, da gente fazer a vontade de gente legalista. É diferente. Mas da gente cuidar de pessoas que realmente são sinceras, crentes fiéis, ou não, para que nós, através, ou pelo nosso exemplo, não pequemos contra pessoas e contra Cristo. Então, nós vimos esta manhã, a primeira parte dessa lição, nosso exemplo pessoal pode fortalecer vidas. Em Romanos capítulo 14, vimos isso, especialmente no versículo 19, que nós deveríamos usar a nossa liberdade para edificar, ou seja, para fortalecer. Vimos aquela desgraça que aconteceu ali no Rio de Janeiro, não é? Daqueles prédios, dois prédios que caíram. Mais uma vez, a gente vê essas coisas acontecendo, tudo por causa de corrupção. De corrupção. Por que caiu? Porque foi erguido com porcaria. Com porcaria. Até que Jesus fala do terreno. Mas ali não foi. Mas nós, como cristãos, irmãos, cristãos mesmos, nós devemos usar a nossa liberdade para fortalecer. Ele fala lá para edificar. Mas nós, para edificarmos bem, temos que fortalecer. Usar a nossa liberdade para fortalecer vidas. Aí demos três exemplos. Uma palavra fortalece vidas. Provérbios 25, 25. Um abraço fortalece vidas. E também uma ação fortalece vidas. Foi até interessante. Eu estava quase chegando nesse último ponto aqui, de exemplos. Aí foi o negro. Trouxe e deixou um copo de água inclusive gelado aqui para mim. E aí o texto que nós lemos foi esse. Aquele copo de água fria que você dá para um profeta na qualidade de profeta. Ele falou, você não perdeu o seu galardão. E eu chamei a atenção para isso. Foi um exemplo prático aqui. Deus se importa até com um copo d'água. Um copo d'água não é pela água em si. Mas por aquilo que ele vai representar. O abraço, a palavra. Tudo isso faz parte. Nós precisamos exercer essa liberdade para fortalecer. Um eu te amo. Um obrigado. Um olha, parabéns pelo que você fez. Bem feito. Um abraço, às vezes no luto. Um abraço de recepção. Um abraço fortalece. Nós pegamos o exemplo do pai recebendo o filho. Olha, você é bem-vindo. E o beijo. E essa ação. Dando continuidade, nosso exemplo pessoal pode destruir vidas. Veja em 1 Coríntios ainda, no versículo 9. Mas veja que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E ele vai usar esse exemplo. Destruir vidas. Destruir vidas. Levar pessoas ao fracasso na vida cristã. No versículo, aliás, vamos ver outros exemplos lá, depois de 1 Coríntios 11. O desdém destrói vidas. Como nós podemos destruir vidas? Desdém significa desprezo. Descaso. Insensibilidade. Não fazer nada. Pode destruir vidas. Veja Tiago, capítulo 2. Aqui, Tiago, um dos apóstolos, que foi o líder lá em Jerusalém, ele estava combatendo esse pensamento judaico que apenas você confessar a Jeová como o único Deus e Senhor bastava para a salvação. E ele justamente, então, ele usa um exemplo muito importante. Ele fala, você acha que sua fé sem obras, isto é, sem ação, mas não é obra qualquer, sem uma ação que reflita a sua fé, você acha que tal fé aí pode salvar você? Ele falou, pode não, porque até os demônios creem que há um só Deus. e nesses demônios está incluindo Satanás. Ele falou, eles creem e estremecem. O tema que a gente está estudando é sobre o fim, o juízo final. Os demônios sabem o que esperam eles. Eles conhecem a verdade. Eles sabem a respeito do lago de fogo e do enxofre, do abismo. Eles sabem o que é isso. e eles tremem de medo. A palavra tremelar é justamente isso. É quando um impacto de algo faz você tremer nas bases, bater os joelhos um no outro, ter medo, pavor. O lago de fogo e o enxofre é algo que até os demônios temem. E ele falou, então, apenas uma fé. Eles não têm obras, eles têm fé num Deus só. Mas nós, como cristãos, devemos entender que a nossa fé deve produzir as obras cristãs. Porque obras qualquer um pode fazer. Os espíritas fazem muitas obras, principalmente com hospitais. E tantas outras pessoas fazem muitas obras boas, mas essas obras não salvam. A única obra que Deus aceitou de alguém foi a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Efésios vai dizer que nós fomos salvos, somos salvos pela fé e não vem de nós. essa fé vem de Deus. Mas depois ele vai falar que fomos salvos para as boas obras. Para, não pelas. Para as boas obras. Ele vai dizer as quais Deus de antemão já preparou para que nós andássemos nelas, nas boas obras. Irmão, eu quero lembrar novamente daquela parábola que Jesus disse daquele homem que enterrou o seu talento. E quando ele voltou, Jesus cobrou dele. Ele falou, eu sei, eu temia, porque eu sei que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou. E eu com medo guardei, com medo de falhar, guardei. Ele falou, toma aqui de volta o talento que o Senhor me deu. E Jesus falou, mal, negligente, servo. Você sabia que eu iria cobrar. E por que você não usou? Por que você não fez multiplicar? Agora, o que nos chama a atenção, isso deve nos fazer temer e pensar em nós mesmos. Falou, agora você vai para o lugar de ranger de dentes, para as trevas, para o inferno. Por quê? Porque aquela fé daquele homem, ele apenas sabia do Senhor, da severidade e deixou lá, deixou lá quieto o seu talento, a sua responsabilidade. e aquilo evidenciou o quê? Que não houve fé salvadora real. A fé salvadora, ela produz frutos. Jesus disse isso em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos. E se nós estamos ligados, irmãos, em Jesus Cristo, nós estamos vivendo a vida dele. E se aquele galho está lá, em Cristo, a videira produz uva e é um cacho com várias uvas. Ele falou, agora se você não produz nada, é retirado de mim. Ele estava fazendo um exemplo de Israel. Israel foi chamado por Deus, a nação de Israel, para dar frutos e deu durante determinado tempo. Mas se corrompeu até o ponto de matar o seu próprio Messias, de se aliar com os inimigos de Deus, com Roma. E Paulo vai usar também esse exemplo. Ele vai comparar Israel como o galho que foi retirado da oliveira. Nós fomos chamados para dar bons frutos. E quando nós não agimos, nós fazemos pessoas serem destruídas. Tiago 2, versículo 15 e 16. Veja o exemplo. Se o teu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disseram. Veja, olha que coisa bonita. Ide em paz. Ou em outras palavras, assim, xalom. Xalom. A quem taivos e fartaivos. Eu estou pensando assim. Alguém chega para você e você tem como ajudar. Fala, olha, eu estou precisando de comida, eu estou precisando de roupa. Aí você fala aqui, vem cá, vamos orar. Jeová giré. Deus proverá. Senhor, abençoa. Abençoa esse irmão com tudo que há de bom porque o Senhor é o provedor. Tá bom, irmão, pode ir em paz. Pela fé, você já é vencedor. Pode, ele pergunta aqui, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Quer um exemplo claro disso que Jesus deixa? O rico. Lucas 16. Ele vai falar daquele rico, nós vimos isso aí, estudamos isso na reunião de homens, aquele rico não fala que ele era um cara promíscuo, que ele vivia, que era corrupto, mas evidencia uma coisa clara, ele gostava muito de farra, mas não diz que ele vivia no pecado. Mas uma coisa está muito clara, ele era um homem insensível. Ele desdenhava, do Lázaro, daquele mendigo que queria comer do que caía da mesa dele. Estava ali na porta dele, ele saía, ele entrava, ele saía, ele entrava, ele não estava nem aí. E a Bíblia só diz uma coisa, ele morreu e foi para o inferno. As obras, elas evidenciam a nossa fé. Como alguém que se converte a Cristo, que tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, conhece a palavra de Deus, tem o exemplo de Cristo, pode não se importar com outras pessoas. Ele diz, não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Que proveito? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, se ele precisa de comida e eu não dou, o que vai acontecer com ele? Deus vai mandar como mandou lá para Elias, um urubu levar carne? Deveria ser eu, ele vai morrer de fome, ele vai morrer de fome por causa da minha negligência. O desdém destrói vidas e nós damos um mau exemplo para os nossos filhos e para a sociedade quando fazemos isso. uma palavra também destrói vidas. Uma palavra destrói vidas. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vê de quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Quantos problemas às vezes começam por causa de uma palavra literalmente mal dita. Uma palavra mal dita. Algo que foi falado que não deveria ter saído da boca. E ele fala no versículo 6. Olha o que ele diz. A língua também é um fogo. É um fogo. Mundo de iniquidade. Mundo cosmo. O mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. Inflamar quer tocar fogo. E ele diz e ela é inflamada pelo inferno. Tem um inferno. Mas tem uma coisa que Deus fala. A boca vai falar do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. Pelo exemplo pessoal, quando não fazemos nada, nós destruímos vida. Às vezes pensamos, irmãos, estamos aqui com uma missão. Falamos do pastor divino, falamos do Victor, falamos do Pet. Deus os chamou para essa obra aí. Mas eles não estão fazendo por nós não. Nós temos o privilégio de sermos cooperadores deles. Amém? Amém! temos o privilégio. Mas isso não nos exime de fazermos aquilo que deve ser feito. De viver, isso é testemunhar, e de pregar, de falar. Porque não apenas o testemunho não salva. Lembra que estudamos sobre isso, Romanos 10. Como é que eles vão se converter se eles não ouvirem o Evangelho, a palavra? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. se ficarmos calados, podemos destruir vidas eternamente. Uma palavra também destrói vidas. Pensa bem, nós que temos, eu já não tenho mais filho pequeno, mas quantos pais destroem filhos? Xingando os filhos. Seu burro, seu imprestável. E às vezes nós, nós damos mal exemplos. Eu falei hoje de manhã, um cara me fechando lá, eu dei uma buzinada, não foi aquelas buzinadas, o cara me xingou um palavrão tão feio, eu não sei se ele me reconheceu depois que eu falei que ele diminuiu o carro, e eu não ameacei nada, quem sou eu para ameaçar? Graças a Deus eu não ando armado, graças a Deus. Ele ficou para trás, mas eu acho, eu tinha outras pessoas lá. E nós, quando fazemos isso, às vezes do lado de criança, uma vez eu estava dando um estudo para uma família, a esposa, o marido, dois filhos. Aí eu comecei a falar sobre o juízo final. Estávamos terminando de estudar a Bíblia. E aí, durante esse tempo, quando eu falei de quem é aquela lista, de quem não entrará no reino de Deus, a mãe falou, nós estamos, e usar aquela palavra bem, que começa com F, falou, nós todos estamos... E eu estava com o meu filho, Gabrielzinho, pequenininho. Eu acho que foi a primeira vez que ele ouviu aquela palavra. Aí eu fiquei assim, sabe quando você fica chocado, você não sabe se rir, se chora, não é? E aí eu dei continuidade. Aí no final, eu falei, filho, você lembra daquela palavra que aquela senhora falou lá durante o estudo? Uhum. Você já ouviu? Uhum. Não sei se ele mentiu, não é? Eu falei, olha, mas é o seguinte, não repita mais não, aquela palavra é uma palavra torpe, um palavrão. Aí Deus abriu uma porta que eu fui dar estudo para os avós e para a mãe dessa mulher. Em outra casa. Estou dando um estudo para uma criancinha de dois, três anos de idade. Começou a brincar e tal, aí a avó, fica quieto, a avó vai tomar. Dois, três anos de idade. Cala a boca, menino. Onde é que você aprendeu isso? Eu falei, ele aprendeu, deve ter sido aqui, eu falei, tem dois anos de idade, três anos de idade, onde mais ele vai aprender isso? Eu não sou bobo, eu já falei isso. Agora imagina, guarde bem isso. Nós temos responsabilidades. Nós às vezes criamos monstros, a nossa sociedade brasileira cria monstros. Vocês acham que tudo isso que nós estamos vivendo, corrupção não está lá só em cima. Lá no Rio de Janeiro, quando eu vi aquela coisa que aconteceu também em Minas, no Brumadinho, eu falei, logo, logo vai ter bandido lá colocando nome para receber indenização. E já apareceu. No Rio de Janeiro, eles estavam já tirando gente ainda dos entulhos. Já tinha gente lá dizendo que fulano de tal era amigo dele e estava lá, tinha sumido. já pessoas se aproveitando das ocasiões, pessoas que moravam lá, pobre que nem nós. Palavras destroem vidas. Não apenas palavras, o silêncio também destrói vidas. Veja, Provérbios, capítulo 31, e vejamos bem isso. Eu tenho ensinado, eu gostei muito daquela animação do início, que fala que nós temos que ter menos programações e sairmos mais. E Deus é testemunho do que eu tenho falado isso para vocês, irmãos, para nós. Ele me tirou de um serviço, de um trabalho e me chamou para pastorear e eu tenho procurado fazer o melhor que eu posso. porque ele me chamou. Mas alguns não, ele fala lá em 1 Coríntios 7, se você é chamado no estado que você está, fique aí, fique aí, para Deus ser glorificado por você, aí onde você está. Mas onde nós estamos, nós precisamos entender que nós temos a palavra da verdade, a palavra da vida. Olha o que a mãe desse rei Lemuel disse para ele. Abre a tua boca a favor do mudo pela causa de todos que são designados à destruição. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Abre a boca, não para destruir, abre a boca para salvar. Eu chorei na posse do Bolsonaro por causa da esposa dele, Michele, a esposa dele, eu oro todo dia por ela e pelas filhas, porque eu sei que não é fácil, não é fácil. Mas eu chorei quando eu vi aquela tradutora de Libras falar assim, agora, essas pessoas que não ouvem e não falam, as pessoas que têm dificuldade, elas serão ouvidas, elas serão ouvidas. era uma mãe solteira ali que passou por muitas dificuldades, uma pessoa humilde que Deus colocou lá em cima igual Esther e ela não se esqueceu. Você não deve se esquecer, eu não devo me esquecer disso. Dá o testemunho onde nós estamos em nome de Jesus, irmãos. Dá o testemunho primeiro e abre a sua boca, pede as oportunidades, porque é terrível, é terrível quando nós abrimos a boca para reclamar, para falar mal, mas vamos deixar isso lá para frente. Nosso exemplo pessoal deve ser pautado pelo amor ao próximo, o exemplo pessoal. Como nós devemos fazer? Vamos lá abrir lá em Romanos capítulo 14 Romanos capítulo 14 a partir do versículo 14 Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda Ele está falando de comida, de bebida a não ser para aquele que tem por imunda para esse é imunda para esse é imunda mas se por causa da comida se contrista teu irmão já não andas conforme o que? Veja lá o amor se você não está nem aí a comida que ele ele não fala o prato que é aqui mas a comida quase certamente é a carne de porco porque ele está escrevendo a igreja de Roma os romanos comiam carne de porco mas a igreja de Roma também tinha judeus que não comiam de modo nenhum era como se você não estivesse nem aí chegasse e colocasse lá um baita de um pernil do lado de um judeu que não suportava aquilo e você fala estou nem aí Deus abençoou mas ele fala olha mas você não está pecando em si pela carne mas lembra de primeiro aos corintios que nos fecha aqui ele fala assim você está ferindo aquela pessoa por isso você está pecando porque você não está andando conforme o amor é o que ah não estou nem aí para que as pessoas pensam não é esse não é esse o pensamento de um cristão o que importa é o coração ah é você tem certeza disso isso é hipocrisia porque ninguém age assim quem é que vê coração se não for Deus nós vivemos e nós convivemos uns com outros e nos conhecemos pelas obras ou pelas palavras ou pelas atitudes não é pelo coração as obras e as palavras vão dar referência para nós o que tem no nosso coração e no coração do outro nós devemos pautar então o nosso exemplo a nossa liberdade em consideração do outro no versículo 15 ainda não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu não destruas note que essa palavra é poderosa é destruir destruir literalmente como nós devemos então pautar pelo amor nós devemos cuidar do bem estar do outro pensar no bem estar do outro veja lá primeiro aos coríntios 13 versículo 5 falando sobre o amor lembra que ele fala no início mesmo que nós falássemos todas as línguas a língua universal né a língua que a gente se comunicasse com os anjos uma língua sobrenatural e todas as línguas do planeta terra mas se eu não tiver amor eu ia ser como aquele sino aquela chatice nada disso me adianta o dom de profecia conhecer todos os mistérios nada para você estaria encoberto todo o conhecimento a fé de transportar montanhas distribuir todos os todo o bem e fortuna ele falou mesmo que você desse seu corpo a ser queimado se você não tiver amor isso não vale nada não vale nada para Deus tem que ser algo complementar são obras mas obras destituídas do amor e o amor irmãos é importante que entendamos Deus é amor Deus é amor ele está falando de obras aqui de cristãos de cristãos e uma das coisas que ele fala do amor no versículo 5 o amor não se porta com indecência não busca o que? os seus interesses não busca os seus interesses Filipenses capítulo 2 ele vai dizer isso que nós não deveríamos pensar propriamente no que é nosso mas também no que é do outro preste atenção suas decisões e as minhas decisões às vezes eu participo de algumas e participo literalmente de algumas situações até de reuniões sabe por quê? porque eu sei que a minha presença ali vai ser importante às vezes eu nem gosto mas eu sei e já faço isso continuarei fazendo falei eu vou estar lá porque eu vou ser mais uma pessoa e eu me importo com o organizador recentemente eu participei de uma falei eu vou lá vou lá porque aquela pessoa que está organizando ele está sendo bem tão cuidadoso vou lá por consideração é um exemplo comum não busca o seu próprio interesse que às vezes a gente só pensa naquilo que é bom para mim vou ganhar pensa-se se todos nós que somos casados vivêssemos assim por isso que muitos casamentos acabam tem um cara aí que é riquíssimo ele faz um programa aí um programa horroroso um fracassado ele é muito rico é milionário é um fracassado ele já teve uns seis, sete casamentos eu fiquei pensando que ele é um empresário que ele pensa assim o casamento está me dando lucro é vantagem para mim é vantagem para mim então não é vantagem então que se dane ela que se dane a filha que se dane nós devemos pensar no outro imagina um casamento onde o marido às vezes vai precisar da mulher para a mulher cuidar dele na cama ou está aleijado ou está com câncer eu já vi tantas vezes exemplos e vice-versa de homens que cuidaram das esposas porque elas estavam na cama camada mesmo e pensamos o que? em nós em nós o amor verdadeiro ele não busca o seu próprio interesse também nós devemos respeitar o outro respeitar o outro veja ainda em 1 Coríntios capítulo 10 versículo 32 portai-vos de modo que não deis escândalos escândalo nem aos judeus nem aos gregos nem à igreja de Deus o que ele fala? toma cuidado com o seu testemunho quem seriam os judeus? pensa no Brasil o Brasil 70% é católico não é? olha cuidado para não dar mau testemunho para os católicos cuidado para não dar testemunhos as outras denominações pensa nos outros pensa nos outros recentemente fizemos aí uma obra e um dos profissionais que não é profissional é um profissional porcaria foi tão desleal tão desleal e eu já não tenho mais paciência não xinguei ele não ele falou ah pastor não fica bravo comigo eu falei não estou bravo mas eu falei assim para ele Deus te pague segundo as suas obras pronto vou deixar ele com Deus aí depois o outro profissional que ele havia subcontratado falou e aquele homem falou de jeito para mim pastor é um pastor é um pastor é tem pastores e pastores né olha isso olha isso o exemplo que um cara desse é ele vai prestar contas diante de Deus nós devemos sim como cristãos pensar nos outros e não chutar o pau da barraca e viver como nós queremos veja primeiras correntes ainda 13 né que vimos lá a primeira parte o amor não se porta com indecência com indecência nós devemos nos importar também com a salvação do outro com a salvação de quem está ao nosso lado às vezes no nosso trabalho de quem está na nossa casa o seu filho é salvo a sua filha esposas que tem maridos que ainda não são salvos maridos com esposas que ainda não são salvas nós que temos clientes às vezes você tem clientes ali orem por essas pessoas façam uma lista de oração mas não basta apenas orar lembra que Paulo fala em Romanos 10 ele fala da oração porque eu também dou testemunho 1 Coríntios capítulo 9 olha o que Paulo fala a respeito do testemunho fiz-me como fraco para os fracos para ganhar os fracos é para ganhar para Cristo fiz-me tudo para todos para por todos os meios chegar a salvar alguns chegar a salvar alguns e no capítulo 10 versículo 33 como também eu em tudo agrado a todos irmão não é que ele era um puxa saco de todo mundo é que se ele estava com os judeus se você vai ver isso no livro de atos sabe o que Paulo fazia ele agia como judeu no tempo de fazer os votos ele fazia os votos no tempo de visitar Jerusalém ele visitava Jerusalém Deus falou para ele Paulo não vai não vai eu acho que ele se sentia culpado também mas ele falou eu vou eu estou pronto até para morrer por Cristo porque eu quero pregar lá em Jerusalém porque ele realmente era uma testemunha chave ele era a chave ali porque todo mundo conheceu Paulo o doutor Paulo o inquisitor Paulo e agora ele ia ter a oportunidade de falar do encontro com Jesus e da sua conversão então ele sabia viver ali quando ele estava com os gentios ele não obrigava os gentios a mudar para guardar a lei mas ele estava ali olha coisa terrível é quando nós somos metida besta metida besta é assim tem gente que não gosta de estar com outras pessoas sabe irmãos nós somos comedores de arroz e feijão nós respiramos o mesmo ar vivemos sobre o mesmo céu todos somos criados por Deus o que nos faz superior tem cristãos que são arrogantes e pior ainda quando há pastores arrogantes não é mas nós irmãos nós devemos ter fazer amizade com todos nós devemos ser acessíveis Jesus era acessível ou não Jesus era acessível Jesus era acessível até os seus inimigos com eles ele almoçava jantava ele suportava estamos quase no fim Deus responsabilizará cada pessoa pelo modo como administra o seu arbítrio Deus vai te responsabilizar e vai me responsabilizar principalmente depois dessa mensagem aqui veja lá Tiago capítulo 2 aqui quem nunca falou mal de alguém levanta a mão falou mal de alguém opa pensei que era só eu né Tiago capítulo 2 olha o que ele diz assim falai e assim procedei em outras palavras nós devemos viver aquilo que pregamos devemos ser coerentes com a nossa fé como devendo devendo ser julgados pela lei da liberdade opa pela lei da liberdade lembra que Paulo fala eu posso fazer todas as coisas todas as coisas me são nisso estão aí diante de mim nem todas as coisas convêm nem todas as coisas edificam mas fique certo sabe a liberdade que Deus está te dando para você administrar o seu horário o seu tempo suas palavras seus bens e no fim eu e você vamos descobrir que nada é nosso nós somos mordomos e Deus coloca porque o tempo é dele as coisas são deles nós mesmo não somos nós o corpo é dele tudo é dele o corpo que nós temos aqui vem da terra é dele tudo tempo dele ele fala vocês vão ser nós vamos ser julgados pela lei da liberdade porque o juízo versículo 13 será sem misericórdia sobre aquele que não exerceu misericórdia uma pausa Davi quando pecou mandando fazer aquele censo e Deus lançou uma praga sobre eles sobre Israel e deu três três escolhas pra ele peste espada perseguição dos inimigos né escolhe aí Davi falou Deus eu não quero ser entregue na mão do homem porque o homem não tem misericórdia e é verdade irmãos muitas vezes nós não temos misericórdia quantas vezes nós fechamos o coração pra quem perde perdão pra nós perdão mesmo e fechamos o coração sabe uma das coisas mais piores piores não é piores não é mais não piores na vida é quando nós fazemos exercemos a falta de misericórdia porque Deus é o pai do que das misericórdias o Deus de toda consolação é libertador perdoar assim como é libertador saber que alguém nos perdoa e Deus fala então se você não tem misericórdia no dia do seu julgamento eu também não vou ter misericórdia de você lemos ontem João capítulo 5 Jesus falou eu uso eu julgo conforme eu ouço conforme eu ouço eu julgo as nossas palavras a misericórdia triunfa do juízo triunfa nós sabemos disso como a cruz do calvário Jesus Cristo levou as culpas do Mário tudo 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 que eu fiz de errado tudo e que farei palavras pensamentos não só os meus pecados as minhas culpas ele levou lá na cruz ele se separou e foi separado do pai por mim eu espero que ele nunca deixe eu esquecer isso nunca para que quando alguém vier pedir perdão para mim eu lembre que Deus me perdoou foi muito muito mais e que eu tenha a alegria que Deus tem e que teve ao me conceder perdão misericórdia misericórdia como vamos administrar o nosso arbítrio veja lá Romanos capítulo 14 vamos ver três versículos aí Romanos capítulo 14 olha o que Jesus fala sobre o juízo do arbítrio da nossa liberdade versículo 7 Romanos 14 7 porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si na realidade ele fala porque se vivemos para o senhor vivemos se morremos para o senhor morremos de sorte ou de maneira que ou vivamos ou morramos somos do senhor porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser senhor senhor tanto dos mortos como dos vivos mas tu por que julgas teu irmão ou tu também por que desprezas teu irmão pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo todos todos vamos prestar contas porque está escrito como eu vivo diz o senhor que todo joelho se dobrará a mim toda língua confessará a Deus de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus e assim que não nos julguemos mais uns aos outros antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão o nosso propósito não é julgar é fazer com que as pessoas não caiam por causa do nosso mau testemunho veja ainda primeiro aos coríntios no capítulo 8 na realidade não precisa ir para lá nós já lemos nós já lemos nós seremos julgados pelas coisas que fazemos mas vamos para primeiro aos coríntios capítulo 10 aqui nós temos um exemplo de como Deus julgou Israel e ele fala isso é um exemplo para nós primeiro aos coríntios 10 ora irmãos versículo 1 não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar todos comeram de uma mesma comida espiritual quer dizer todos estavam ali na graça beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo mas Deus não se agradou da maior parte deles por isso foram prostrados no deserto é um chamado de atenção para nós tome cuidado porque assim como Deus destruiu vários durante a caminhada ele fala assim também é para nós ele vai dizer no versículo 11 todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras exemplos estão escritas para aviso nosso para quem já são chegados os fins dos séculos olha o capítulo 11 você conhece isso aqui examine-se pois o homem a si mesmo e assim como a deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem por quê? porque participavam da ceia do Senhor de modo indigno de modo indigno porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo não iremos para o juízo final mas seremos julgados e repreendidos portanto meus irmãos quando vos ajuntais para comer esperai uns pelos outros mas se algum tiver fome coma em casa para que não vos ajunteis para juízo o que que ele diz? a ceia do Senhor não é qualquer coisa é algo que nos lembra o preço pago pelos nossos pecados palavras nós seremos responsabilizados por elas Jesus fala eu vou só citar em Mateus capítulo 12 versículo 36 todas aquelas palavras que nós falamos a gente fala assim palavras inúteis 12 e 36 se quiser colocar lá pode colocar nós vamos prestar contas de todas elas não são só palavrões fofocas e tantas outras coisas é tão importante a palavra que Deus é chamado de logos Tiago capítulo 4 versículo 11 ele vai falar também das nossas palavras nós vamos prestar contas das nossas palavras não fala mais não fala mais mal um do outro para de julgar uns aos outros as nossas ações elas também serão julgadas primeiro aos coríntios no capítulo 5 versículo 10 primeiro aos coríntios 5 10 ainda que não inteiramente ele falando para nós não nos envolvermos com os fornicadores os promíscuos deste mundo ou com os avarentos ou com os roubadores ou com os idólatras porque então vos seria necessário sair do mundo lá lá embaixo ele vai dizer no versículo 12 porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora não julgais vós os que estão de dentro mas Deus julga os que estão de fora tirai pois dentre vós aí esse nico se referindo ao rapaz lá nós vamos prestar contas nós seremos julgados e pelas nossas omissões Tiago capítulo 4 versículo 17 aquele pois que sabe que deve fazer o bem e não faz o que ele faz comete pecado sabe que deve e irmãos pensa só nas coisas grandes mas pensa você está no ônibus você vê alguma pessoa lá um idoso alguma pessoa que está você sabe que pode se levantar e der lugar no trânsito eu tenho as minhas dificuldades principalmente vou confessar meu pecado como toqueiro ali é o meu ponto fraco ali aquele Mário que está morto ele ressuscita assim de um jeito eu tenho que cuidar de fazermos o bem de fazermos o bem quando nós podemos fazer nas pequenas coisas e para nós encerrarmos Deus tem um alerta especial para os que pervertem as crianças vamos terminar com Marcos capítulo 9 está aí crianças meu coração amolece com crianças acho que a maioria aqui né eu sou encantado com crianças pequenininha tudo quando começa a falar começa a balbuciar andar criança é maravilhoso maravilhosa olha só Marcos capítulo 9 36 e lançando mão de um menino polo no meio deles e tomando-o nos seus braços disse-lhes eu penso que Jesus está sentado pega aquela criança põe no colo e põe aqui no braço olha vê se Jesus não se importa e não ama a criança e olha o que ele disse qualquer que receber um destes pequeninos em meu nome a mim me recebe qualquer que a mim me receber recebe não a mim mas ao que me enviou e João lhe respondeu dizendo mestre vimos um que em teu nome expulsava demônios o qual não nos segue e nós lo proibimos porque não nos segue e aí vai versículo 42 qualquer que escandalizar um destes um destes pequeninos que crê em mim melhor que lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma módia atafona é uma pedra usada para para como é que chama aquele negócio com com semente amassar vamos dizer assim uma módia atafona e fosse lançado no mar é como pegar lá um saco de cimento colocar no pescoço de alguém para aquela pessoa caia viva no mar e morra afogada experimentando cada momento da sua morte até os pulmões estourarem olha o que Jesus está dizendo para nós para mim e para você sobre cuidado com criança se a tua mão te escandalizar corta melhor é para ti entrares na vida aleijada do que tendo duas mãos e ires para o inferno para o fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga penso eu que os espíritos estalam lá daqueles que morrem sem Cristo agora aquela sensação de você ter um bicho ou um verme te comendo por dentro eternamente ele fala olha toma cuidado se é a sua mão que está te fazendo cair agora presta atenção ele vai falar da mão no versículo 45 ele vai falar a mesma coisa do pé e o mesmo resultado é melhor você entrar aleijado tira o pé se é o pé que te escandaliza versículo 47 é o teu olho que te escandaliza tira o olho na realidade o que Jesus nos diz aqui porque os nossos pés nossas mãos os nossos olhos eles só fazem o que a nossa mente determina eles fazem o que a nossa mente determina e nós seremos responsabilizados eu paro aqui nos convidando para fazer uma consideração o que eu o que você tem feito com sua liberdade com o seu tempo com seus talentos com relação aos outros pensemos bem irmãos porque se eu e você ignorarmos esse aviso aqui nós podemos estar nos condenando nos condenando tema tema por isso que eu vou usar as palavras de Paulo examine-se a si mesmo para você saber ou talvez perceber se você é de verdade um crente em Cristo Jesus porque se é uma pessoa que escandaliza se é uma pessoa que escandaliza Jesus está te dizendo o que te espera o que te espera é uma coisa eterna não é brincadeira vamos todos baixar as nossas cabeças por favor fechar os olhos vamos orar senhor Deus obrigado pela tua palavra uma palavra de alerta porque a nossa cultura é uma cultura egoísta que tenta ser autônoma mas mesmo que nós tentemos tentemos todos nós cristãos ou não estaremos diante do Deus todo poderoso Deus da Bíblia sagrada o Senhor Jesus para prestar contas daquilo que fazemos com a nossa vida que pertence ao Senhor Deus o Senhor que conhece cada coração cada pessoa que está aqui que o Senhor coraja poderosamente dando àqueles que necessitam o arrependimento o medo mesmo para que não prossiga talvez numa vida de escândalo mal testemunho de egoísmo e para nós ó Deus que estamos em pé pedimos que o Senhor nos guarde nos guarde do nosso próprio pecado das armadilhas do inimigo e do mundo para que naquele dia em que o Senhor nos chamar seja na vida na morte nós nos sejamos encontrados perseverando no caminho do Senhor e no amor ao próximo e te pedimos assim Deus por tua graça em nome de Jesus amém e amém